E aí galera, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, DesertCraft, um jogo muito bom, que é disponível na ApeStory, Start, vocês apertam nele, Start, e agora, vocês vão ficar com minhas palavras, Start de novo, propaganda de novo, gente, rapaz, vocês apertam skip, vai aparecer esse escorpião, E aí tem dois modos de jogo, Create e Survival, tô indo, acho que no Survival, vamos dar uma olhada, gente, no Survival, se você está jogando é assim, Tchau, Leia! Tchau, 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 tchau! E aí 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 Gente do céu esse cara é muito doido E aí E aí E aí Vááá e aí 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 você não pode chegar perto da zona e aí e aí e aí e aí é aqui vem casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Gente, eu não sei que eu vou fazer algum vídeo aqui, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado do artigo survival, eu ganhei 10 de dinheiro Ah, vocês podem estar escolhendo aqui o artigo survival, safari, anime, ativar isso, 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 pra mostrar pra que serve, só ser os dos animais Coiso abrir terra e flat, origem, terrâneo, original, flat, ok? Quando vocês ativam orell, vocês me manguei também, vocês estão escolhendo se Auto, met como eu é só vim aqui ó, e começar, tem calça, tem camisa, e você vai tá designando, tem asas, tem tatuagem, tem cabelo, tem isso aqui, pra crescer ó, quanto mais miúdo isso aqui ó, mais pequeno ele fica, espero que vocês tenham gostado né galera, desse tutorial e você está vindo, matando, só mais um pouquinho que eu esqueci de ensinar pra vocês, é que é como ganhar aquele machado, como eu já tenho, primeiro você vai lá, meu deus que demora, vai aqui ó, ai meu deus, sai logo, sai, vai aqui ó, uns 3 pontinhos, pega isso, criate, mas o que você vai fazer, você vai tá precisando de, ó, você faz isso, precisa de, 4 bichinhos desse e um pauzinho, e pra você pegar isso, só aqui ó, aqui ó, já pegou, eito gênio, gente, eu achei o gênio galera, o gênio pode tá trazendo qualquer pedido que você pode tá trazendo com o que você vai fazer, então, aqui ó pro celular pra fazer,uğ e ali ó Esse tava trazendo qualquer pedido que você pede pra ele, que não sei o que é que pede não, eu amo e sério ele sempre fica aí que ele não consegue para ele consegue sair ele não conseguiu mas que tal que tá matando eu nunca sei se você não me pega você não me pega eu me enganei de madeira né mas você tá pegando vocês acham a arte ai que trabalho que quebrar isso aqui meu Deus do céu onde é que tá aí ah sim pronto para subir vocês pegam aqui a madeira e é do jeito que eu quero que eu peguei aqui o que que eu faço eu machado esse aqui ó picareta desse tutorial galera se vocês tenham gostado bem muito eu já falei isso nas 300 mil vezes então galera fui isso tem disponível na play story da jetcraft fui e aí